Dignes do livro a abrir Com Teu sangue me comprou Tu és digno Só Tu és digno Ao Cordeiro seja o louvor Honra e glória e o poder São pra sempre Deus Em Teu nome tenho esperança Muito em breve nos céus descerá Para sempre reinarás Para sempre reinarás Ao Cordeiro seja o louvor Honra e glória e o poder São pra sempre Deus Em Teu nome tenho esperança Muito em breve nos céus descerá Para sempre reinarás Para sempre reinarás Tentado sobre o trono Entre os que não quisem ser afins A Ele seja honra e a glória A Ele seja honra e a glória Quando louvor cantemos a Ele A Ele seja honra e a glória 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 Santo é o Senhor Santo é o Senhor Para sempre reinarás Exaltado Santo é o Senhor 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 Em Teu nome tenho esperança Muito em breve nos céus descerá Para sempre reinará Para sempre reinará Em Teu nome tenho esperança Muito em breve nos céus descerá Para sempre reinará Para sempre reinará